Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós Hoje um dia com a morte symlourada Hoje um dia com a morte trouxe toda essa Hoje um dia com a morte trouxe vinegar a todos nós Hoje um dia com a morte trouxe vida a todos nós E ele ou também Quantas vezes você tá ali Tentando aceitar Mas a hora que sei E a vez que sei o que fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na sua irmã da noite Vem a parar o teu passado E não existe de você E não existe de você E se importa com você E o que você tá ali A mesma volta ao grande assim E não existe de você E se importa com você E o que você tá ali E o que você tá ali E não existe de você Amém. 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 Amém.